Olha aí, vou colocar ela outra cor para vocês verem, olha lá, vou trocar aqui, vou no botão onde eu falei para vocês, coloquei branquinha, para você tirar sua foto aí, já vem acompanhado com esse tripé aí, como vocês estão vendo, esse tripé aí ele mede até 2 metros de altura, até 70 centímetros embaixo, como vocês estão vendo aí, é regulável também, você pode, ele vem com essas travas, você pode aumentar ele até 2 metros, está aqui também, a regulagem dos botões, regular temperatura, desligar, colocar branco, branco fraco, branco quente, então é isso aí, cabelo ligado aqui, vamos lá, vem com esse pino, vocês estão vendo aqui, é porque está muito escuro, onde você pode também estar colocando uma cabeça giratória, que é essa aqui, vou colocar aqui na mesa, e com essa cabeça giratória aqui, onde você vai colocar ela, entendeu, e vai colocar celular, câmera digital, GPS, enfim, qualquer coisa que você queira aí para tirar suas fotos, tá bom, Então é isso aí pessoal, simples, como vocês viram, como eu estou sozinho aqui, vou dar uma claridade aí, jogar, olha como fica lindo, você tirar essa foto, aí ó, para vocês verem como é que funciona, Estou sozinho aqui, estou sozinho aqui, mas estou fazendo um pequeno vídeo para vocês verem, vou virar ela para a parede, para a gente tirar uma foto dela aqui, foto não, um vídeo, né, está aí ó, olha essa cor, olha lá, vou trocar, Vamos lá, vamos lá, a claridade dela, deixar fraquinha, aumentar a claridade, é, deixar branquinho, olha aí, você pode fazer de várias formas, vou girar ele para vocês verem, vou girar, Entendeu, por causa disso aqui, ó, ele, falei para vocês, ele mede 35 centímetros, 35 com 35, dentro do anel, 22, aqui o LED, esse LED dele, é, com 6 centímetros, e 336 LED, tá bom, então fica a dica aí, ó, para vocês, olha aí, Você pode dar essa claridade, pode tirar foto também, nessa claridade, nessa claridade, ó, e aqui você vai ajustando da forma que você bem precisa, tá bom, Então é isso aí, um pequeno vídeo aí, dessa iluminação, hoje também está um pouco, como se diz, escuro, eu estou fazendo aqui um pouco, um pouco não, muito no escuro, né, como vocês estão vendo, Mas mesmo assim, estou fazendo esse vídeo aí, para vocês verem, tá bom, só para vocês verem realmente, como é que funciona ele, então, um pequeno vídeo, o que ele acompanha, ele acompanha vários acessórios, tá bom, ele acompanha a fonte, como vocês estão vendo, ó, essa fonte aqui, vamos lá, Acompanha essa fonte, como vocês estão vendo aí, de 24 bolsas, 3 mil amperes, vamos ver, essa linda bolsa, deixa eu ver, você colocar os materiais dentro, colocar a luminária dentro, então, vai essa bolsa, E acompanha também essa bolsazinha aqui, ó, pequenininha, para colocar os acessórios, que nem fonte, que nem adaptador de celular, também vem, acompanha também esse adaptador de celular, Já é para você colocar o seu celular aí, da forma que você acha melhor, tem esse lado, esse lado, acompanha também esse, essa cabeça giratória aqui, ó, vocês estão vendo, Tá, acompanha também, você colocar o celular, da forma que você achar melhor, funciona dessa forma, olha lá, você pode estar colocando o seu telefone em pé, deitado, e aqui você vai pressionar, que ele vai ficar da forma que você achar melhor, tá bom, então, é só pressionar, colocar ele aqui, ó, só colocar aí, ó, colocar para vocês verem como é que funciona, Então, colocou, ó, vou dar só exemplo, não vou nem apertar, tá aí, ó, e tirar suas fotos aí, da forma que você achar melhor, tá bom, então, vamos ver, ó, vem também com esse tripé, Que a gente vai mostrar também para vocês, vem com esse tripé aí, ó, 2 metros de altura, regulável também, você pode estar regulando ele, de todas as formas, tá joia? Aqui também, ó, aqui também, ó, vem com esse prendedor aqui, ó, com esse prendedor, entendeu? Você também pode estar regulando ele, tadinho aqui, vou também dar um exemplo, e os botões daqui atrás, ó, que vem de regular, você pode estar regulando aí corretamente, tá joia? Aqui também, ó, onde eu falei para você, a cabeça assim, ó, onde você pode estar colocando o celular, é, de lado, de frente, então, é isso aí, Espero que tenha gostado desse vídeo, lembrando, pessoal, que a gente tem ela em vários tamanhos, tá bom? Essa iluminação, temos ela aí até, é, 47 cm, então, é, é, temos ela aí de vários tamanhos, 27 cm, temos ela de 35.5, de 35, 35 cm, de 30 cm, 36, 20, 16 e 8 cm, Então, tem uma variedade de, de iluminação aí, que você vai adorar, é, entra no nosso site, dá o nosso joinha aí, se inscreve no canal para receber mais atualização, tá bom? Valeu, obrigado!